Quem eu estou imitando, gente? Não, eu estou imitando a Tamiris. Vamos lá, vou imitar a Tamiris de novo pela última vez, hein? Então vamos lá, turma. Ai, meu nariz está coçando, gente. Nós paramos igual. Na sete. Considere o desafio de deixar um pouco de lado as tirinhas enquanto é uma parte menos conhecida da vida. A gente já fez essa. E a oito também, né? Sim. A oito, a oito não sei. Tá, deixa eu tirar. Agora só pode voltar um pouquinho? Vou tirar por isso. Tá. Obrigada. Não tem nada. Posso? Então vamos lá, turma. Tem alguma aula depois da sua? Alguma aula depois da minha? É. Para vocês? É. Não sei, Lili. Eu sei que a minha última aula da escola é com vocês agora. Pode-se encontrar o sentido de concessão na oração subordinada adverbial. A concessão, gente, está voltada para a questão do embora, né? Do ainda que... A concessão seria... A Karen estava falando comigo há pouco, na última aula, sobre a questão da oposição, da diversidade, né? Eu falei para ela que tinha oposição na adversidade, né? Que seria na coordenada e que eu tenho a oposição, que é a adversidade, dentro da concessão, que é a subordinada. Então, foi aprovada, embora não tenha estudado como deveria. Tenho uma ideia contrária. Quer dizer, ela foi aprovada mesmo ela não estudando como deveria. Certo? Vamos para dois. Olha só, gente, vamos pegar essa oração aí. Eu quero que o tapete voe. Vou colocar lá no chat, tá? Eu quero que o tapete voe. Olha lá, gente, está dizendo que é uma subordinada, né? Por que é que é uma subordinada? O que, nesse caso, é uma conjunção integrante. O que é uma conjunção integrante, ok? O que é uma conjunção integrante. Então, se o que é uma conjunção integrante, dá para a gente fazer aquele esquema que eu falo para vocês. Eu quero que o tapete voe, né? Ó, eu quero... Não, Karen. Ó. Eu quero que o tapete voe. Então, olha só, gente. Eu vou pegar esse... O que o tapete voe. Eu vou substituir por isso. Lembra mais ou menos... É... Do que é que eu estou falando? Eu vou substituir por isso. Ó, eu quero que o tapete voe. Eu quero isso. O que é que você vai pensar agora? Você vai pensar o seguinte. Não, Karen. Ó. Quem quer... Quer alguma coisa. Ó, Guilherme. Então, quem quer, quer alguma coisa. No caso, gente, quem quer que é alguma coisa, quereria o quê? Isso. Eu quero isso. Eu quero o quê? Que o tapete voe. Então, no caso, eu tenho um objeto direto. Certo, turma? Então, eu tenho uma. Então, como eu tenho... Uma oração, né? Uma oração subordinada, substantiva, certo? No caso, objetiva, direta. Não é porque o objetivo é direta, porque está complementando o sentido do verbo, Karen. Sem preposição. Marque alternativa que apresenta a correta classificação da oração destacada. Então, olha só. O professor verificou se as alternativas deixavam em ordem. Não, gente. Predicativa, não. Lembre-se de que tudo não passou de um engano. Lembre-se disso. No caso, lembre-se disso. O verbo lembrar, a preposição está vindo depois do verbo. Quando a preposição vem depois do verbo, é objeto indireto. E está dizendo aqui que é complemento nominal. Não. Sargento indagou de quem era aquela identidade. O coração subordinado, substantiva, indireta. Seu medo era objetiva. O sargento indagou de quem era aquela identidade. Ué, o sargento indagou de quem era aquela identidade. Ué, gente, indagou... Ah, está errada. A preposição está errada. Indagou quem era, não é de quem. Porque o de quem seria adverbial. É, cara, mas é que, no caso, ele colocou assim, o sargento indagou... Gente, essa atriz eu estou achando estranha. Porque, assim, o sargento indagou... É, no caso, quem indaga, indaga alguém, alguma coisa. De quem era... Aqui, no caso, o objetivo é indireta. Indireta... É isso. É isso, é isso, é isso, é isso. O D está por acidente. É uma preposição acidental aqui. Nossa, gente, essa questão foi pesada, hein? Quatro. Então, a case é ali a que é D de dado. A questão quatro. Se imagina o vejo. Isso aqui é uma condição, né, turma? Caso, imagino... Que o mais fácil, se eu viajo, sofre aquele sistema da imaginação, justifica que se tenha que deslocar para sentir... No que se refere a oração em destaque, pode-se dizer que ela exprime uma relação de... De que, turma, no caso? De condição, né? Se eu coloco o que chega, pode ser substituído por caso, com alteração do tempo verbal, da oração subordinada. Considere o seguinte perigo. O motorista que veio de van fez uma pausa para o café da manhã. Descreva desse período a oração que exerce a função adjetiva e classifica o motorista que veio de van. Olha lá, gente, que fez uma pausa. Foi o motorista que veio de van. Aqui, no caso, está havendo uma restrição. Vê se dá para você colocar lá. Vamos pegar o exemplo que eu estou dando para vocês? Vê se tem como eu falar assim com vocês. O motorista isto. Gente, está tendo algum sentido? O motorista isto? Está tendo sentido no que eu estou falando? Nono ano. Quando estiver tendo sentido, eu posso substituir como objetiva direta. Não, como objetiva não, como substantiva. Quando não tiver, é uma... É uma... Adjetiva. Bom, filho, vai ser um íon bonito, mas é porque eu não tinha visto a foto. Cheio de olhos no bagulho. Agora que eu vi a foto. Então, no caso, que veio de van, é uma oração subordinada, adjetiva e restritiva. E se eu tivesse colocado entre vírgulas? Qual seria a classificação, turma? Se eu tivesse colocado entre vírgulas, por exemplo? Vocês estão nessa fase, né? Estão nessa fase de tudo levar na brincadeira. Professor, estou bonito, está nessa foto? Meu Deus. Todo nono ano é assim. No nono do Jabu é a mesma coisa. Foto de máscara, Cacau. Quem é Cacau, gente? Cacau é o Cauã. Eles chamam o Cauã de Cacau. B, se a oração que você tinha escreveu viesse entre vírgulas, havia mudança de sentido e classificação sintática, gente? Sim. Né? Sim. Por exemplo, quando eu coloco cem vírgula, significa que tem vários motoristas. Quando eu coloco com vírgula, eu estou me referindo apenas um motorista. Então, vamos lá. Sim. Quando eu coloco cem vírgulas, vou colocar aqui, né? Deixa eu ver. Cinco letra B, né? Cinco letra B, né? Referindo a vários motoristas. Quando eu escrevo com vírgulas, significa que estou me referindo a apenas um motorista. Oi, turma. Oi, professor. Então, vamos continuar. Deixa eu ver quem está na sala. Eu nem sei quem está na sala agora. Maria Clara, Gustavo, Maria Luísa, Isabel, Ana, Gabriela, Ana Flávia, Pedro Lucas, Manu, João Gabriel, Karen, Juliana, Cauã, Guilherme, Marcelo, Letícia, Luiz e Pedro Henrique. Aqui. Articule coerentemente, em um só período, as orações a seguir, estabelecendo entre elas uma relação de subordinação. Lembre-se de que ao articular as orações, pode ser necessário fazer alguns ajustes em relação à flexão verbal e à coesão. Como que ficaria, então, gente? Aquelas pessoas que são sábias estão sempre dispostas a aprender mais. Certo? Vamos para a próxima, né? Não, parece que é um panorama. Professor, e a minha foto é bonita? Jesus. Good luck. Gente, eu acho que o Luiz é muito meu fone, é possível? Não é possível, gente. Gente, Luiz Otávio, eu não sei quem está no meu Instagram, acho que ele está no meu Instagram para pegar minhas fotos. Ah, isso é horrível. Foi um aluno que fez essa foto. Eu acho que tem um aplicativo que distorce o rosto. Eu não sou eu, não, gente. Sou eu, mas ele distorceu o rosto. Parece até que está com doença, né? Depois de um AVC. Um aluno meu que fez isso, um aluno meu chamado Gabriel, inclusive. Hoje em dia, Gabriel, ele está nos Estados Unidos, fazendo faculdade em Harvard. Sabiam disso? E fez uma colagem do professor Alianí, né? Pois é, é um aluno inteligentíssimo. Lindo, Tamiris. Parece um surfista. Se vocês meninas girem o Gabriel, vocês vão ficar enlouquecidas com ele. Um garoto lindo e inteligente. Quem é o Gabriel, gente? Quem é o Gabriel? Que aula? Que turma? Deixa eu ver quantos anos o Gabriel está. O Gabriel deve estar com 24 anos agora. Porque quando ele passou para a faculdade... Olha só, é assim, é Gabriel, Letitia, Gabriel, Rafael e Heloísa. O Gabriel está nos Estados Unidos, em Harvard, fazendo faculdade de comunicação. E o Rafael também está em Harvard. Não, o Rafael é irmão dele. Está nos Estados Unidos, fazendo faculdade também. O Rafael está fazendo faculdade, eu não lembro de quê. Mas, assim, o Gabriel é um menino lindo, gente. Inteligente, educado. Nossa, é a perfeição, o garoto. Eu acho que ele está com 24 anos, Tamiris. Pois é, né, Maria Clara? É um fogo. Cauã ficou sentido? Ah, tá, entendi. Já percebi que Cauã arrasta uma asinha para Tamiris, né? Quer dizer, uma asinha não, né? As duas asas, né? Ah, Tamiris. Ah, eu já percebi isso. Ô, Karen, você está falando de exercício aí, né? A Tamiris está muito forte. A Tamiris se finge de cega. É, gente, o Gabriel está velho para vocês. Embora o Gabriel seja lindo, ele está velho para vocês. Já está com 24 anos. É... É o quê? É o quê? Eu estou brincando, tá? Eu tenho foto dele aqui, que se não eu até mostraria para vocês. Uma foto que eu encontrei com ele no shopping. Toma aí. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto do Gabriel. Eu tenho uma foto do Gabriel comigo. Mas eu nem sei onde está, gente. Mas eu vou passar, Karen, os trabalhos que você está falando. Semana que vem é revisão, né, Karen? Qual é o exercício agora, né? Eu vou pegar algum exercício aqui para vocês fazerem. Calma aí. E se eu vendo que eu estou aqui, concluí. É o quê? É o Ronaldo? É o Ronaldo. Calma aí. Calma aí. Calma aí, gente. Deixa eu só ver aqui. Ronaldo. Vamos lá. Foda. E aí, gente, eu tô maluco. Queda. Não sei o que eu fiz aqui, não. Deixa eu ver. Um minutinho, gente. Tanto tempo. Tanto momento. Tanto momento. Tanto momento. Tanto flexibility. Tanto momento. Calma aí, achei. Gente, eu acho que ele não está bem aqui nessa foto, não, mas eu vou mostrar ele para vocês. Ó, gente, esse é o Gabriel, ó. Estão vendo, Gabriel? Mas eu acho que ele não está bem aqui, não. Viram? Mó cara de usuário de droga. A foto do professor, a sua foto, pelo amor de Deus, a sua foto, a foto do Luiz. Gente, mas ela tem o cabelo esquisito, está esquisito, mas ele é um garoto bonito. Professor, a foto do Luiz é tudo para mim, por favor, se eu preciso olhar. Com a cabeça. Vou reprovar o Luiz. Vou reprovar o Luiz. Gente, mas o menino é muito difícil, assim. Eu acho que a foto não ajudou. Ai, que vergonha. Mas é boiro não, professor, porque ele era boiro. Gente, parece, gente. Eu vou parar de falar disso, porque qualquer coisa... Que isso, Gustavo... Ai, Gustavo, eu não vou responder isso, não. Gustavo, eu não vou responder. Não, não vou responder, professor. Gustavo. Eu não vou dar demais, não. Pouco é o final da cabeça. Ô, Karen, vamos fazer o que eu fiz. Gente, vocês gostam de uma palhaçada, sabia? Eu, hein? Mas foi o senhor que falou que ele era boiro. Ele é um garoto bonito, gente. A foto não está ajudando, meu Deus. O senhor falou que ele era boiro. Ele é boiro, gente. É que está esquisito. Mas ele não é boiro. Ele é, gente. Eu não sou maluco. Eu sou batônico agora. Ai, que... Ele não é boiro. Eu não falo... Eu me recuso a falar com você. O senhor que escolheu mostrar a foto do que é moreno falando que ele é boiro. Eu vou acabar com a vida de vocês no... 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 O Cauã está carente. É o quê? O Cauã está carente, professor? Tá, o Cauã é um prazer. Está dando um tiro para tudo quanto é lado. Gente, eu vou colocar... Está carente como um hammer. Tá. Gente, Cauã... Vocês estão vendo o que o Cauã está falando? Para eu falar sobre ele. A gente está vendo, professor. A gente está pedindo que não está vendo para ele estar com os treinamentos. Vamos às questões. Classifique as orações subordinadas. Esperem um pouquinho no chat. De acordo com as alternativas dadas. O número um vai ser a oração subordinada de verbal reduzida de infinitivo. E a dois, a oração subordinada de verbal reduzida de gerúndio. Gente, reduzida é quando não tem a presença da conjunção ou do pronome relativo. Olha só. Mesmo sem perceber, contribuía para a minha felicidade. Essa subordinada é reduzida de infinitivo ou de gerúndio? De infinitivo? De infinitivo. Gerúndio é quando a palavra termina em N-D-O. Infinitivo é o nome do verbo. Cantei, cantaste, cantou, cantar. É infinitivo. Então, no caso da letra A, é infinitivo. E a letra B, Caio? A letra B é gerúndio? A letra B é gerúndio. Terminando em N-D-O. Mesmo não sendo rico, almoçava fora todos os dias. E a C, turma? Vai ser o quê? Acho que é gerúndio também, né? Está terminando em N-D-O. D, era tão ingênuo quanto de acreditar em Fagnes. Infinitivo. Infinitivo, A, R, né? Isso aí, Caio. Mesmo não sendo... Percebendo o perigo, ligou para a polícia. N-D-O. N-D-O. Então, é infinitivo. Infinitivo, gerúndio, infinitivo. Gerúndio, Caio. Isso aí, gerúndio. Terminando em N-D-O. Boa, Júlia. Vamos mais a um exercício. Pode, Caio. Você vai ser minha estagiária, hein? Ó. Assinale a única alternativa que possui uma oração subordinada de viver ao condicional. condicional por uma condição, né? Letícia chega para a mãe dela e fala Mãe, pode ser um cinema? Aí a mãe da Letícia, se você limpar o banheiro, sim. Caso você limpe o banheiro, sim. Sim. Essa aí é sim. Sim. Eu acho que é sim. Eu vou agradecer. Sim, agradecer. Muito bem, agradecer. Gente, tem um telefone aqui que não para de me ligar. Inferno, gente. Quer ver? Aí você vai ver, não é nada. Ninguém tem que conhecer. Gente doida, não é? Legal, hein? Vamos a mais um? Olá, turma. Assinale certo ou errado para as classificações das orações subordinadas adverbiais abaixo. Dependo apenas do meu esforço para ser aprovado. Oração é... Oração adverbial final reduzida de participio. Final de finalidade, né? Reduzida de participio. Sim. Esse NDO aqui não é gerúndio, não, hein, gente? É dependendo, está no presente. Só se fosse dependendo, aí seria gerúndio. Aqui no caso, então, está... Está correta. Porque aprovado, né? Aprovado é participio. Participio é o termo final, é oração subordinada final, cara. Participio é quando é D.O. Amado, cantado, chorado, pulado. Gente, o Luiz, que eu comei a foto de novo, ele é meu fã, né? Agora ele foi lá na Copa, eu acho. Já que passa... Já que é pra tombar, já que passa por sua rua, posso lhe dar uma carona? Oração adverbial condicional. Não. 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 Condicional, não, né, gente? Já que passa... Já que eu já estou aí, estou bem, mas não é uma condição. O medo era tamanho que lhe paralisava as pernas, o coração adverbial consecutiva. Está certo. Está certo. Quanto mais envelheço, mais paciência tenho. Errado. Não é de causa, é de proporção. Sim, olha, delusada. Pois é, Tamiris, eu acho que o Luiz fica o tempo todo no meu face. Não é possível o Luiz Otávio é meu fã, gente. Mudou de novo a foto lá. A gente tem mais fotos que isso. Essa ali, nem manda no grupo, manda Luiz. Voltando? Não, Caio. É, onde vem a casa. soma os seus bichos mães, aproveita. Vai. Vocês gostam, gente, não ia dar certo, sabe por quê? Vocês iam ser todos os meus sobrinhos, ia ser um inferno que vocês ficassem juntos. Aqui eu estava magrinho, que eu estava bonitinho. Aqui o seu professor curtiu a foto. isso aí deve ter uns 10 anos, nossa foto, jantando. Foi a época que comecei a malhar. Gente, sabia que ia ser muito engraçado? Porque eu acho que a minha personalidade é muito parecida com a de vocês. Vocês já repararam isso? Imaginem. então eu acho que a gente é a gente aqui das mesmas coisas. Isso é muito engraçado, Ah, eu sei que eu estava feliz também. O Luiz está vendo todas as minhas fotos, gente. É, ele caiu, viu? É, tchau. O Ronaldo caiu. Gente, a Júlia ainda está na história de profissão. a gente está aqui em inferno. O senhor fez toda uma imagem. Gente, mas o garoto é, é porque está esquisito. Ah, mas acho que foi essa palhaçada. Professor, eu estou falando de você, professor, eu estou falando do cara não. Foi para fazer... Ah, tá. A gente chamou de surfista. Olha. Eu já nem sei o que vocês estão falando mais, porque eles parecem um dono de doido. Eu acho que a Júlia te chamou de surfista, foi isso? Não sei, eu entendi. Eu não, Eu acho que foi isso. Hélio, ela formou a vibe surfista. Eu sou... Acho que é isso. Eu nem onda, sei pegar. É o que eu ando até na vibe surfista. Acho que ele é maluquice. É, vamos lá. Não, a questão está aqui, tá? Agora vamos parar com essa maluquice e vamos falar de gramática. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. No caso, a oração destacada que não está destacada aqui, gente, é o se. Né? Se, seria o quê? A caiu. Não. Qual é a resposta dessa questão, turma? B? B de bola. A resta... B. A impressão nem o Gustavo está cantando a Letícia de uma maneira extremamente esquisita. Ai, gente. Vocês são amigos. Ai, gente, se me cantar de forma esquisita, não rola. Tem que fazer direito. Muito agradável. Essa aula está muito quente, eu estou achando. Vocês gostam de uma biotícia essa hora? bem, turma, é isso. Então, na próxima a gente continua. Obrigado, Aeta, pelos momentos de constelação. Luiz, meu fã. Tá? Fiquem bem. Um beijo e até a próxima. Tá? Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau.